Acha que são 16 anos de governo esquerdista? Achou errado, otário! Seguinte, galera. Como o nosso querido, não tô querido assim, Bozo, resolveu plagiar o nosso querido falecido Hugo Chávez, convocando manifestações pró-governo, né? Cara, é uma manifestação pró-governo, é muito louco isso. Beleza, plagiando aí, transformando o Brasil numa Venezuela, se instaurou uma nova efervescência política na nossa sociedade. E eu, como um bom adepto a essa efervescência, tô participando, discutindo muito nos grupos. E, cara, sempre vem um argumento dos bolsominions que me chamou muita atenção, que é um argumento de que foram 16 anos de governo esquerdista e tamo colocando a culpa no Bozo. Cara, e aí eu fiquei perguntando assim, mano, primeiro, né, que eu ignoro o fato deles ignorar todos os avanços sociais e econômicos da era PT, da era Lula, eu ignoro essa ignorância deles, ou essa desonestidade intelectual deles, e resolvi me ater somente ao argumento central, né? Os 16 anos de governo esquerdista. E aí eu perguntei, mano, de onde vocês tiram esse número, cara? De onde vocês tiram os 16 anos? E aí, eu me toquei que eles somam o governo Temer a um governo esquerdista. Tipo, cara, e é surreal isso, porque eles jogam o Bozo na esquerda. Porque o Bozo votou tudo o que o Temer colocou. Ele ajudou o Temer, ele jantava com o Temer. A única coisa que o Bozo era contra era a reforma da Previdência. Porém, hoje, o Bozo apresenta uma reforma da Previdência pior do que a do Temer. É pior no sentido dos trabalhadores, né? A galera dos bancos estão adorando isso. Mas beleza, galera, tá? É só isso aí que eu gostaria de falar um pouco a respeito. De que os Minions estão jogando o Bozo no governo Temer. Ah, não, vamos voltar. Eu quero falar uma coisa só. Cara, dá uma olhada no Ministério do Temer. Beleza? Tinha, cara, o chanceler, o primeiro chanceler do governo Temer foi o... Ai, caramba, como é que é o nome lá do maluco? O Mr... O Mr... Ai, caramba. Cara, esqueci o nome do maluco lá, o senador. Tucano. Eu vou cortar essa parte. Eu não corto. Sei lá. Ah, eu esqueci o nome dele. Ele foi... Foi lá. Deixa quieto. Beleza? Mas, cara, o DEM tava participando do governo Temer. O PSDB tava participando do governo Temer. Toda a base aliada do Bozo hoje tava na base aliada do governo Temer. Então, cara, não tem como vocês somarem isso ao governo PT, cara. Sinto muito. Foi mal. Hashtag foi mal. Mas é isso aí. Valeu. Hashtag peidei e saí. Seg haz. Seg haz. загul. Saí. Saí. Saí.